MÚSICA 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 Chegou a hora de apagar a telinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns É muito difícil resumir a história de uma dádiva Num pequeno dedinho de prosa Se todos que estão aqui presentes nesse dia Pudessem escrever uma pequena passagem da vida de Luzia Teríamos uma enciclopédia Porque ela é assim, irresumível Tudo que ela já fez e tem por fazer é louvável E digno de ser contado Mas, a essa hora, todo mundo já deve estar com fome, não é mesmo? Então vamos aos fatos Voltando só um bocadinho no tempo Um pouquinho mais de um século Na pequena Caiapônia Goiás Encontramos o casal Persiliana Silvéria de Jesus E Aristides Justino Duarte Pessoas simples, determinadas, de caráter inabalável Cuja palavra empenhada valia como documento Na fazenda Pântano, labutando de sol a sol Tiravam da própria terra tudo o que era necessário para a sobrevivência da família E devem ter labutado muito mesmo, viu? Já que dona Persiliana seguiu a risca a orientação do criador Crescei e multiplicai-vos Foram 12 filhos Nos meados do ano de 1924 A família já se preparava para receber uma nova vida Enxoval novo Galinhas presas para a canja do resguardo O acerto com a parteira da região E os cuidados com o repouso e diminuição dos esforços físicos Sempre que possível No décimo dia de agosto Dentre as dores do parto A corrida atrás da parturiente A água fervida para a sépsia O apego ao santo de devoção Ouve-se o choro que anuncia a chegada de uma nova vida Nasce o exemplo de honradez Dignidade, coragem e trabalho Ao qual os pais nomearam Luzia Silvéria de Jesus Luzia passou os primeiros meses de vida na fazenda Pântano E antes de completar um ano de idade A família se transfere para a fazenda Galheiros No município de Bom Jardim de Goiás Ali via-se fartura Criava-se gado, porcos e galinhas Tinha um moinho de cana A produção agrícola Servia também como ponto de pouso e abrigo Para os viajantes que bandeavam por aquelas terras Onde todos eram bem-vindos E sempre recebidos com uma palavra amiga E um bom prato de comida Foi nesse ambiente que a pequena Luzia cresceu Adoleceu, estudou e floresceu Se transformando em uma moça vistosa Trabalhadeira, prendada, simples E esse belo partido A atraiu os olhares de um capangueiro comprador de diamantes Chamado Arthur de Oliveira Mendes Que percorria a região em busca do sustento O galanteio foi aceito Os pais aceitaram um ligeiro pedido de casamento Mesmo cientes do pouco conhecimento Que o novo casal tinha um do outro E em 1947 Realizou-se a cerimônia Que ungiu a união entre Luzia e Arthur Em busca de fazer a vida O casal muda-se para a cidade de Torinchorel No estado de Mato Grosso Onde inicia o crescimento da família Em 1949 Nasce o primogênito Antônio Paulo Mendes E para não fugir a regra de contribuir para a superpopulação mundial Luzia e Arthur completam a terra com um filho A cada dois anos Além do Antônio Paulo em Torinchorel Ainda nasceram Ana Maria Mendes em 1951 Adolfo de Oliveira Mendes em 1953 Aristides de Oliveira Mendes em 1955 Manuel Mendes que não sobreviveu ao parto E Arthur Mendes Cílio em 1957 A profissão do marido exigia muitas viagens E Luzia ficava muito sozinha com os cílios pequenos Cuidando dos pequenos e dos afazeres do lar Aprende ainda o corte e costura Ofício que mais tarde viraria a ser a única forma de sustento para toda a família Viveram em Torinchorel por 13 anos E em 1960 mudam-se para a cidade de Baliza em Goiás Em busca de dias melhores Como naquela época não havia televisão E o padre Robson não transmitia a novena do Divino Pai Eterno Vieram outros dois filhos Ariston em 1959 E Aurélio em 1961 O filho mais velho Antônio Paulo Então com 11 anos de idade Já vendia pães pelas ruas da cidade Contribuindo para a manutenção da família Com saudades dos familiares que deixaram para trás Em 1962 Os Mendes mudam-se para a cidade de Bom Jardim de Goiás E adivinhem só Vou dar uma dica Ainda não tinham televisão Isso mesmo Completa-se a prole Nasce a caçula Alda Maria Mendes Em Bom Jardim Dona Luzia inicia um trabalho social Abrindo um curso de corte e costura Para contribuir na qualificação das outras mulheres da comunidade E melhorar a renda da sua família A vivência na criação dos filhos Lhe proporcionou embasamento na medicina caseira Que ela repartia com a comunidade Fazendo visitas nas casas E repassando seus conhecimentos Em 1963 A família muda-se para Barra do Gaças No estado de Mato Grosso Cidade de maior potencial econômico Melhores escolas Maiores perspectivas de trabalho E maiores possibilidades de crescimento para a família Inicialmente moraram de aluguel E tinham planos para a construção da casa própria Porém as dificuldades eram imensas E os planos sempre adiados para atender as novas necessidades Para complicar um pouquinho mais O esposo é do S E necessita tratamento médico na cidade de Mineiros O que sobrecarrega de trabalho E preocupações àquela mãe trabalhadeira Em 1965 Retornando de Mineiros onde se tratava O Sr. Arthur sofre um ataque fulminante do coração Que ceifa a vida do chefe de família Luzia agora se vê sozinha Sem recursos financeiros Vivendo de aluguel com oito filhos pequenos Com a força de uma leoa Luzia tomou para si a decisão de priorizar a família A maternidade e não separar os filhos Mantendo a unidade Debrunçada em uma máquina de costura dia e noite Luzia com a ajuda dos filhos mais velhos Que desempenhavam toda e qualquer atividade Que fosse digna de lhes trazer sustento Foram trilhando os passos da vida Todos continuavam alimentando o sonho de ter um local para morar Juntando-se sócios Viabilizavam a concretização desse sonho Comprando um galpão que era utilizado como marcenaria E se você quiser imaginar como era esse lugar É só lembrar-se daquela famosa canção infantil Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Pois é O galpão possuía apenas duas paredes externas E era necessário construir ao menos as outras duas Para viabilizar a moradia Mais uma vez Liderando a tropa Luzia e os filhos botaram a mão na massa Fazem o adobe nas margens do córrego manjolo Os filhos transportando madeira e adobe nos ombros E assumindo o papel de construtores O sonho estava finalmente se realizando Não importava a eles o fato de não ter paredes internas Ser de chão batido O importante era estar em todos debaixo do mesmo teto E aquela casa simples Se tornou a referência para todos que precisavam de apoio Recebi os parentes Os sobrinhos que vinham estudar A família sempre trabalhando sem tréguas Os filhos sempre estudando Em 1972 O primogênito termina o ginásio e vai para Goiânia Preparar-se para o vestibular Quanta alegria e orgulho vieram com a notícia de que Antônio Paulo Tinha sido aprovado em terceiro lugar no curso de engenharia civil Da Universidade Federal de Goiás Em 1978 Arthur Filho também segue para Goiânia Para continuar os estudos e posteriormente Fazem os mesmos os dois filhos Adolfo e Aristides Para apoiar os filhos Luzia também veio a se mudar para Goiânia Com os filhos menores Ariston, Aurélio e Alda Em 1982 Luzia volta para a sua antiga residência em Barra do Graças Pois sempre guardou saudades da cidade e da filha Ana Maria Que lá havia deixado Durante toda a vida Cativou e cultivou sinceras amizades O trabalho, a coragem e a força são os frutos da sua fé Sempre religiosa Fez questão de suprir não só o lado material dos seus Mas principalmente o lado espiritual Hoje as orações são feitas junto à televisão Acompanhando fielmente as missas proferidas pelo Padre Robson As novenas do Divino Pai Eterno e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro A fé que sempre proferiu em suas orações pedindo as bênçãos do Pai para sua família Em todos os momentos é a base de uma vida feliz para todos Nós, familiares e amigos Só temos a agradecer por termos a oportunidade de conviver com você Seu exemplo, seus ensinamentos e sua conduta moral sempre serão dignos de nossas reverências Feliz aniversário Luzia Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Mãe Inicialmente eu quero louvar e agradecer a Deus Pelos seus 90 anos de vida Também quero louvar e agradecer a Deus Pelos inúmeros milagres Que operou na sua vida E na vida de seus filhos Nesses 90 anos de vida A senhora sempre foi um exemplo de filha E um bom exemplo de mãe Aquela mãe guerreira Cidadã Que sempre preocupou com a formação E a educação dos seus filhos Em que pese A senhora não ter tido a oportunidade de estudar Porém, a senhora sempre preocupou Com a educação e a formação dos seus filhos Mãe Nesse dia Eu quero louvar e agradecer a Deus Pelo seu aniversário Meus parabéns E peço a Deus A graça de poder Conviver com a senhora Por mais Por mais Por mais alguns anos Te amo Parabéns mãe Mãe Nesse dia Que é o dia do seu aniversário Que é um dia tão especial Eu quero te desejar Muita felicidade Amor Muita paz Mas O sentimento que eu tenho muito forte Que Deus colocou no meu coração Para dizer para a senhora É agradecimento A palavra é esta Agradecer por tudo que a senhora fez E faz Na minha vida Na vida dos meus filhos É Agradecer pela vida da senhora Por tudo É E oro E peço a Deus Todos os dias Que a senhora continue sendo essa pessoa Forte Guerreira Que a senhora sempre foi Beijos e abraços Falar da minha mãe É muito fácil Embora a gente é suspeito Porque ela só Traz para a gente Coisas boas Então a vida dela É Um milagre de Deus Então ela E isso Esses milagres Que são Vários milagres Vamos dizer assim Que foram conseguir Que Deus Concedeu para a vida dela Então E atribuiu a ela Várias Várias virtudes Para poder Ela conseguir Criar oito filhos Ficando viúva aos quarenta anos de idade apenas Então esses atributos Essas virtudes Que Deus Concedeu para ela Eu posso enumerar algumas Que é a garra Que ela teve Para poder Sozinha Sem profissão nenhuma Quer dizer O meu filho mais velho Sou eu Tenho apenas Quinze anos de idade Quando meu pai morreu E ela teve A garra Para criar todo mundo A dignidade Para Para não Pedir ajuda Para ninguém Ela teve Com isso a virtude do trabalho Muita luta Muito trabalho Que ela teve A honestidade Sobre a honestidade Eu gostaria de falar Que isso Eu tenho um exemplo Para minha vida Quando eu tinha sete anos de idade De sete para oito anos Eu fui no armazém Comprar algo Para ela E ela E a pessoa Voltou no troco Errado E ela fez Ao chegar em casa Ela fez eu voltar Imediatamente E devolver o troco E isso Me marcou muito Porque O dom do armazém Toda vez que eu ia lá Ele me dava um presente Me elogiava Porque eu era o cara Eu era o garoto mais honesto Que ele já tinha conhecido Em toda a baliza Que a gente morava na baliza Nessa época Então Para mostrar Realmente O quanto é honesta A dona Luzia E o principal milagre A principal virtude Que Deus concedeu Para ela Foi a vida Hoje ela está fazendo Noventa anos de idade Então Deus concedeu Isso Que é Muito mais importante Ela teve Muitos problemas Durante toda a sua vida Problemas Inclusive de saúde Porque ela Ela operou também Quando tinha Meu pai ainda era vivo Retirando o útero E a pressão dela Chegou a zero Ela teve que fazer Transfusão de sangue E isso foi um milagre Extraordinário Na vida dela Então ela A vida inteira É cheia de milagres E apenas essas virtudes Que eu citei aí Existem outras Mas deve servir de exemplo Para os filhos Para os netos Para os bisnetos E Logo Os tatás netos também Então Essa mensagem Que eu quero falar hoje Que Deus abençoe Você é muito devota Do Divino Pai Eterno Então Divino Pai Eterno Derrama Derrama as suas bênçãos Sobre você Para que você tenha Muitos anos De vida E saúde E saúde Com todos nós E que brevemente Nós vamos comemorar Os cem anos De idade Já com os tataranetos Oi vózinha Estou aqui Estou aqui para deixar registrado Meu parabéns para a senhora Parabéns para esses 90 anos de vida Muito bem vividos Com muito amor envolvido Muita história para contar Não é à toa que já tem um livro Futuramente vai vir um filme aí É só a senhora esperar Mas é isso vó Eu queria deixar registrado aqui Meu amor Minha admiração pela senhora Pela história de vida da senhora Por tudo que você construiu Pela família linda Que a senhora construiu Por tudo que você representa Na nossa família Você é a nossa grande Preciosidade vózinha E eu te amo demais Eu te admiro demais Eu te respeito demais vó E eu queria estar aí pertinho Para comemorar com a senhora Com todo mundo Mas infelizmente não deu Mas deixo aqui registrado Meu amor E espero que a senhora Se sinta abraçada Por mim e pela minha família Te amo vózinha Boa noite a todos Oi mãe Parabéns pelos seus Noventa anos De vida Que Deus e Nossa Senhora Aparecida Dê força e saúde E muitos anos de vida Obrigado por ser minha mãe Te amamos muito Beijos Dom Luzia Minha mãe Hoje fazendo noventa anos de vida Estará com ti Eu como sou da área de administração Eu vejo a senhora como uma grande líder Uma estrategista Alguém que efetivamente Soube conduzir a sua prole Por um caminho Por uma visão Que só a senhora tem Descobrir Descobrir que É pelo conhecimento Que nós nos libertamos E a senhora mesmo Não tendo o conhecimento Dos livros Conseguiu Ter essa visão Muito clara E conduzir todos os seus filhos Por esse caminho Então a senhora é uma grande líder Líder pelo exemplo Uma líder Que tem na disciplina No comprometimento No amor Com a sua família Essa grande bagagem Que faz com que todos possam Respeitá-la E segui-la Então nesses noventa anos Nós O sentimento é de Gratidão 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 por tudo Que a senhora representa Pela nossa família Pela mãe Pela avó Pela bisavó Pela Mulher Pela filha Que também a senhora foi Pela Pela Condição também de irmã Então Dona Luzia Nesse dia Nós Nesse sentimento de gratidão Nós queremos agradecer A Deus Por Ternos permitido Vir Como filho Da senhora Então em nome Da Nena Do Bren Da Ana Paula Da Pauliana Da Ana Clara Do Artuzinho Da Giovana Nós queremos Agradecê-la E Rogar a Deus Que fortaleça Cada vez mais A senhora Para que a senhora Possa ainda Estar conosco Por muitos e Por muitos e muitos anos Que a senhora A senhora Teve E Quero pedir a ele Toda com muita honestidade E Apenas Apenas Fator de admiração Para todos nós Então Parabéns Para a senhora Tá E O Flávio Quero dar uma palavra especial Para a senhora também Também quero desejar Parabéns 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida Vó, grande beijo, fica com Deus Em breve, se Deus quiser, nós vamos sair para poder dar esse abraço pessoalmente na senhora, tá? É 10 de agosto, uma data comemorativa para todos nós, filhos de Luzia Uma mãe muito especial, ela é uma mãe querida, amada Por todos nós, nós queremos hoje cumprimentá-la, não só eu, mas o Léo, se estivesse aqui O meu marido, Murilo, Leandro, eu quero falar em nome de todos O Luca, Maria Júlia, Ana Paula, Mariana, nós somos uma família que amamos muito a senhora, mamãe Hoje, dia 10, vamos comemorar com essa confraternização, o seu aniversário Dizendo para a senhora que a senhora é uma pessoa especial É muito especial mesmo para todos nós, para mim, para meus filhos, meus netos, minhas noras, meu marido Que aprendemos a te amar muito ao longo das nossas vidas, desses anos de vida vivido junto com a senhora A senhora é muito especial porque a senhora é uma pessoa corajosa, uma pessoa valente, guerreira Porque hoje eu acredito com certeza que uma das missões mais lindas que Deus colocou neste mundo E a senhora soube cumprir essa missão muito bem Com muita eficiência, com muita garra, com muita determinação Então, esse exemplo, mãe, que a senhora deu para todos nós, para mim especialmente Eu tenho certeza que tudo que eu sou hoje, eu devo à senhora A sua garra, a sua dedicação, o seu exemplo E nós já sabemos que educamos através do exemplo E a senhora é um exemplo para todos nós De luta, de trabalho e de determinação Então, eu quero agradecer a senhora hoje, de coração Por tudo que a senhora realizou em nossas vidas Por tudo que a senhora nos deu Porque, certamente, a senhora nunca pensou em si Mas pensou somente nos seus filhos, na sua família Por isso que a senhora formou essa família linda que a senhora tem Unida, graças a Deus Oito filhos Unidos pelo amor Porque nós sabemos que o amor é que move toda a nossa família A nossa união A paz na nossa família A tranquilidade E isso veio de você, mãe Tudo de bom para a senhora Nós queremos agradecer mesmo, de coração Tudo que a senhora deixou de exemplo Para os netos, para os bisnetos Para os filhos E quero que a senhora tenha muitos anos de vida ainda Conosco ainda, dando muita alegria Muito carinho Muitos conselhos Porque nunca nos deixou de aconselhar É como se nós tivéssemos ainda bebês Para a senhora ainda somos bebês Então, nós só queremos deixar para a senhora hoje Nesse dia Em que nós estamos comemorando essa data Porque deveria ser uma super festa A senhora merece tudo de bom Tudo que nós pudermos fazer para a senhora Hoje eu acredito que a gente não faça Porque a senhora merece muito mais do que nós fazemos Então, a você, mãe Nesse dia do seu aniversário E para todos sempre Nós desejamos A minha família deseja Para a senhora Toda a felicidade Toda a paz Toda a saúde Alegria No seu coração Na sua vida A senhora vai viver muitos dias de vida ainda Felizes No seio de toda a nossa família Parabéns Felicidades Mãe Que Deus te abençoe Sempre Que você tenha Muita luz na sua trajetória Aqui Encarnada E por todo Sempre O que eu tenho de falar É pouca coisa Eu conhecia Como a Luzia Em 47 Em Torichorel Ela tinha o primeiro filho Foi a época Que nós nos encontramos E eu era nova Nessa época Eu tinha 18 anos Eu era casada Eu tinha dois filhos Aí nós se separamos Nunca mais vi ela Porque eu morava na fazenda Fazenda Campo Alegre Que perto de General Carneiro Depois meu marido Vendeu a fazenda A gente mudou aqui para Barra E passados os anos Nós nos encontramos Novamente Ela foi ser minha vizinha E nessa época Ela já estava construído Tudo criado A mais nova era a Alda A Alda estava a bebê Começando a engatinhar Aí de repente Ela adoeceu Ela foi para o hospital Da fundação Muito mal Que estava quase desenganada Do médico E ela me pediu Para eu ficar com a Alda E eu fiquei com a Alda E eu tinha o meu também Que tinha nove meses Aí fiquei com os dois Cuidando dos dois Ela demorou muito A se curar Ficou lá dentro do hospital Mais ou menos um mês Até que Deus Pôs a mão nela E ela sobreviveu Voltou a casa dela novamente E aí depois Que a criança já estava grandinha Quando eu entreguei ela Ela já estava andando E aí ela ficou Se recuperando e tudo Mas depois veio Outro problema sério com ela Ela perdeu o marido Ele faleceu E os filhos ficaram Tudo pequenos Mas ela foi uma guerreira Criou todo mundo No estudo Todo mundo estudou Todo mundo se formou Hoje está todo mundo criado Tudo em volta dela Ela é uma pessoa Muito de sorte com os filhos Porque hoje é difícil ver isso Então os filhos Estão tudo de volta dela Eu dou parabéns para ela E que ela seja feliz Que viva muitos anos de vida Muita paz Saúde Que ela é uma guerreira E é uma rainha do lar E eu dou parabéns para os filhos Também que eles merecem Porque são bons filhos Estão tudo ali perto dela Em todo momento da vida dela De doença e tudo É uma família unida É um pessoal muito unido E eu dou parabéns e muita paz E saúde para todos Que Deus abençoe a todos O que falar da dona Luzia A amizade minha pela dona Luzia Começou aqui dentro dessa loja Há mais de 30 anos Que a gente se conhece Para mim ela é uma pessoa Muito especial Minha mãe Eu falo que ela é minha mãe Aqui na Barra Ela é a minha mãe E é uma pessoa assim Simples Que todo domingo Me espera vir da igreja Com um cafezinho E um pão de queijo Quando eu chego lá Que ela fala que não tem O pão de queijo Ela fica triste Que não deu para comprar Nenhuma bolachinha Mas eu não vou lá para isso Vou para Ficar com ela uns minutos É uma pessoa muito especial Porque gosta demais Dos meus filhos Dos meus netos Então Eu só tenho que agradecer Pela amizade dela Gosto demais Demais mesmo Não sei Expressar assim em palavras O tanto que eu gosto Da dona Luzia Ela tem uma preocupação Assim muito com os meus filhos Que moram longe Com os meus netos Estão sempre perguntando Até do meu genro Ela vive preocupada com ele Ele está sempre cuidando Então só tem que gostar dela E dar muito carinho Que é o que eu faço Toda vez que posso Hoje para mim é um dos dias mais Dos dias melhores da minha vida Porque é o aniversário da minha grande amiga Eu tomei conhecimento com ela Fizemos amizade A partir dos anos 60 Que ela mudou Ela mudou Ela mudou para a baliza E aconteceu dela mudar Bem de frente para a minha casa Porque eu morava em uma esquina E ela na outra Tudo que ela fazia para a dona Maria Ela levava lá em casa E o que eu fazia lá em casa Eu levava para ela E a dona Luzia Num dia lutando lá Para cortar uma camisa Aí eu falei para ela Senhor, a dona Luzia Se a senhora quiser Eu ensino a senhora a cortar Aí ela falou que queria Aí eu ensinei ela a cortar Camisa, calça Pondo uma peça para o rio da outra E depois ensinei ela a traçar no papel Foi onde ela começou a costurar Depois ela já estava costurando melhor do que eu Porque além dela costurar bem Ela costurava muito rápido Aí aconteceu que ela mudou para o Bom Jardim Aí depois mudou para a Barra do Garço Aí passados uns anos eu vim Quando eu cheguei aqui na Barra do Garço Muito sem recurso Meu marido doente E a dona Luzia já morava ali Onde ela mora Aí eu cheguei lá Um dia na casa dela Ela falou Flora, o que é que você tem? Aí eu falei que estava desempregada Com duas crianças pequenas Aí ela foi e falou assim Eu vou te levar Ali na casa de uma amiga minha Que era a dona Maria José Mãe do Vartan Que estava precisando de costurar Aí a dona Luzia chegou lá E limpou a minha casaca Aí a dona Maria falou Então a senhora já está empregada Aí ela, no outro dia que eu cheguei lá Ela me entrevistou Fez o teste Aí falou assim A dona Fariana Eu tenho arrumado muita costureira Mas nunca achei um igual E a senhora A senhora está empregada Aí fiquei dois anos com a dona Maria Daí pra cá Se eu já gostava da dona Luzia Eu fiquei gostando mais Porque ela fala que eu ensinei ela a costurar E ela abriu o caminho do sucesso pra mim Porque depois que eu cheguei aqui na Barra do Maria Eu... Eu... Parece que eu subi pro céu assim Ó, o céu abriu pra mim Arrumei tanta freguesia Que eu nem estava dando mais conta De tanto serviço que eu achei E aí eu peguei a mesa Aí com a dona Luzia Até hoje a gente é amiga Que eu considero ela como minha irmã Minha mãe, minha amiga E os filhos dela Como se fossem meus filhos e sobrinhos também Como se fossem meus netos, por exemplo Parabéns, dona Luzia Por esse dia tão importante De Deus ter lhe dado essa graça A senhora completar 90 anos Porque eu também recompletei 82 E agradeço a Deus pela felicidade que ele deu pra mim De ter meus 82 E a senhora de estar fazendo os 90 anos Que Deus abençoe a todos nós Parabéns, minha mãe, pelos seus 90 anos de idade Que Deus lhe proteja Dê muita saúde Obrigado pela minha vida Pela minha família Pela minha esposa Pelo meus filhos Que Deus lhe proteja Dê muita saúde Nesses 90 anos Estamos aqui reunidos Para felicitá-la Minha mãe, dona Luzia Mendes Obrigado Que Deus lhe proteja Dê muitos anos de vida Muita saúde Muita paz Para poder Estarmos juntos E comemorarmos juntos Todos os anos Todos os aniversários Nós possamos ser muito felizes Junto com a senhora Parabéns E muito obrigado A senhora Por ter dado Essa oportunidade Essa vida Para todos nós Que neste 90 anos A senhora seja muito feliz Que essas orações Que a senhora faz Para nós Possam ser fruto De muitas vidas Muitas bênçãos Muitas felicidades Agradecemos a senhora Agradecemos a senhora Por tudo que fez Para mim Para a minha família E por todos nós Pelos conselhos Pelas rezas Por tudo Por tudo que a senhora fez Por nós Estamos aqui Nessa noite Para agradecer E parabenizar a senhora Pelos 90 anos de idade Seja muito feliz Que Deus lhe proteja E que sempre esteja Conosco Nas orações Nosso dia a dia Muito obrigado É isso que desejo Seu filho Aurélio Mendes E minha família Idanuzia Mendes Victor Mendes E Vinícius Mendes Muito obrigado E que seja muito feliz E que seja muito feliz E que seja muito feliz